Fala pessoal, André aqui, beleza? Estamos ao vivo aqui, se você quiser acompanhar essas lives, galera, eu faço todas as quartas e domingo das 8 às 10 horas da noite, ou das 8 às 11, ultimamente eu tenho me passado, tá? E nós vamos ver notícias aqui indicadas pelo Ghost Punk, pelo Ferreira M32 e pelo Bitcoinheiro Kirk, tá? E antes de nós ver essas notícias aqui, eu vou passar um anúncio aqui que é a melhor maneira de vocês ajudarem o canal, que é comprando chaves do Windows ou do Office pela GVG Mall. Os links aqui fixados no comentário aqui embaixo e também no primeiro comentário tudo aqui embaixo, tá? A melhor maneira de vocês ajudarem aqui o canal é comprando chaves do Windows e do Office lá pelo site da GVG Mall. Se você quiser saber desde como comprar, como fazer, como ativar, tem um vídeo também específico sobre isso aqui no canal. Eu comprei a chave e ativei o Windows em menos de 5 minutos, fazendo todo o pagamento via Pix e tudo mais, tudo bonitinho, tudo certinho. Então, deem uma olhada aqui nos links e também aí no vídeo, caso você tenha interesse, tenha alguma dúvida de como fazer essa compra, tá? E bora ver o Ed e depois a gente conversa um pouquinho sobre essas notícias. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata para vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site para vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos para eu fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar a fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado a GVG Mall por patrocinar este vídeo. Primeira notícia de hoje então, o Terra Brasil Notícias comentou Bomba Relógio. Previdência deve apresentar rumbo de 326 bilhões esse ano e exige uma nova reforma, né? Vale lembrar que vocês acham que na próxima reforma da Previdência eles vão diminuir, eles vão diminuir os benefícios dos políticos. Sabe aqueles políticos que se aposentam ganhando 40, 50, 80, 100 mil reais por mês? Será que eles vão diminuir esses benefícios desses políticos que têm o direito adquirido de ganhar 100 mil reais por mês pro resto da vida e que têm uma filha solteira que ganha 40 mil reais também porque é um direito adquirido? Ou eles vão fazer uma reforma pra ferrar mais com a vida do pobre e botar pra gente se aposentar depois dos 80 anos? Tempo no relógio! Chuta aí qual que você acha que vai ser a nova reforma da Previdência. É, meus queridos, é. Vamos lá. O Bolsonaro aqui compartilhou nas redes sociais dele. Seu imposto sobre luxo está vencido. E os caras, nós não vivemos no luxo. Mas o Lula sim. Isso aqui é uma referência muito boa também ao tal do imposto do pecado. Eu lembro muito bem quando nós fizemos aqui no canal que saiu aquela parada que alguns produtos iriam ter imposto do pecado. E aí o que acontece? O que é o imposto do pecado? O imposto do pecado é um imposto adicional em cima dos impostos que já existem em produtos que fazem mal à saúde. É, o pessoal, não, André, mas é só sobre cigarro e bebida alcoólica. Porra, cigarro e bebida alcoólica é uma bosta? Cigarro e bebida alcoólica, eu, eu, pra mim é uma bosta, porque eu não uso, não fumo, não bebo, não faço nada dessas porra. Entendeu? Mas eu sou libertário. Sabe quanto que eu gostaria que fosse imposto sobre cigarro? Zero. Sabe quanto que eu gostaria que fosse imposto sobre cerveja? Zero. Sabe quanto que eu gostaria que fosse imposto sobre a carne? Também zero. Sabe qual que era? E lá atrás, quando eles falaram desse tal do imposto do pecado, André, é imposto do pecado. É pra proteger as pessoas, porque se a pessoa fumar menos, se o máximo de cigarro for 50 reais, a pessoa vai fumar menos. Se fumar menos, vai ter menos câncer do pulmão. E se ter menos câncer do pulmão, sobrecarrega menos o SUS e todo mundo vive feliz. E depois nós vamos montar nos nossos pôneis, André, e nós vamos voar e comer nuvens feitas de algodão doce, André. É, porque eles não vão comprar o cigarro tiazinha do Paraguai. Não, 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 eles vão comprar na indústria nacional, pode ter certeza. E não é isso que vai acontecer, né? E agora, o governo já falou, sabe o que faz mal pra saúde, além de cigarro e cerveja? Além de cigarro e bebida alcoólica? Sabe o que faz mal? Sabe o que faz mal? Refrigerante. É, criança gorda. Ninguém gosta de criança gorda, meu. Ninguém gosta da porra de uma criança gorda. Criança gorda, ih, cara, é problema, mas você não vai nem contribuir o suficiente pro INSS, cara. Isso aí você vai morrer antes. Ih, isso é problema, ninguém gosta de criança gorda, entendeu? Então o que nós vamos taxar? Refrigerantes. Já vão taxar o imposto do pecado sobre o quê? Refrigerantes. O que mais que vai ser taxado agora? Produtos ultraprocessados. É, produtos ultraprocessados. Imposto do pecado nele. Sabe quem é que come produtos ultraprocessados? Você sabe o que é um produto ultraprocessado? A salsicha, a vina, a salsichinha, sabe qual é que era? Miojo, macarrão instantâneo, comida enlatada. Sabe o que é que come miojo, comida enlatada, salsicha? É o pessoal que mora no Leblon? Ou é o pessoal que tá cagando num buraco porque não tem nem esgoto encarado em casa? Hum? Ah, é? É imposto do pecado deles. E o grande problema é que o tal do imposto do pecado, ele começa nos 27,5%, que vai ser o maior IVA do mundo. O maior imposto do mundo vai ser cobrado dentro do Brasil, porque nós somos uma das maiores economias do mundo, não é mesmo? Entendeu? E aí vai ter o adicional. E o grande problema é que o tal do imposto do pecado, segundo a reforma tributária, ele é dinâmico. O governo, ele bota 5% a mais, assim como ele pode botar 10% a mais, ele pode botar 30% a mais, ele pode botar 100%, ele pode botar 300% se ele quiser. Entendeu? Então esse tal do imposto do pecado, ele é aleatório. O governo vai pôr o quanto é que ele quiser. Sabe o que é que... E quanto tempo vai demorar, galera? A proposta nem passou, nem foi votada ainda. E antes era só pra bebida e álcool. Agora já é, alimentou toda processada, refrigerante... Quanto tempo vai demorar pra eles falarem assim, sabe o que é que faz mal? Creme pras mãos. Creme, porque eu vi uma vez um cara que passou um creme pras mãos, saiu... Ó, creme pras mãos da Nívia. Esse cara passou o creme pras mãos, saiu pra dirigir e morreu. Pô, tudo pecado no creme pras mãos. Sabe o que é que faz mais mal? Celular, computador, internet, telefonia digital, acessar o Twitter. E sabe aquela reforma tributária que o seu político jogador de League of Legends falou que ia ser boa pra caralho? Que todo mundo ia ser bom, que não ia... Lembra daqueles políticos que falaram que não ia aumentar os impostos? Vocês lembram disso? Vocês lembram do nomezinho deles? Lembram do nomezinho deles? Porque esses caras vão ser os culpados. Esses caras vão ser os culpados. E o que tem que ficar claro na cabeça de vocês é o quê? Essa é a reforma tributária do Lula. É a reforma tributária do PT. Porque quando eles sentar mais ainda os impostos em vocês... Lembre-se disso. Essa não é a reforma do Bolsonaro. Essa não é a reforma do nazista estuprador de girafas. Essa é a reforma do Painho. Ó, bota o coraçãozinho, bota o coraçãozinho. Vamos continuar aqui. Lula comenta preços dos alimentos. Quem não come picanha pode escolher uma verdura saudável. Cara, vocês viram esse vídeo? Eu tenho vídeo. Eu não vou mostrar o vídeo, cara. O Lula falou... Ele falou, saiu da boca dele. Que quem não pode comer uma picanha, pelo menos agora pode escolher uma verdura saudável. E ele comenta, porque eu já estou comendo picanha. Ele tá comendo picanha, irmão. Ele tá comendo picanha no Brasil, nos Emirados Árabes, na Europa, no... E você tá comendo o quê? Você tá comendo capim, né? Seu orangotango consanguíneo. Porra! Ó, o Fred Fernandes tá aí. Vamos dar uma olhada no que o Fred Fernandes fez aí. Que deu 300 mil usações no Twitter. A pior decisão financeira que tomei, aconselhada por um especialista, inclusive, foi vender o meu apartamento único, investir e alugar. Lembra que a gente vem falando disso há um tempo? E eu era esse idiota. Eu era o Fred Fernandes em 2017. Eu era o Fred Fernandes. Os investimentos recomendados andaram de lado, no caso, né? Não subir e nem descer, né? O aluguel e o preço do imóvel só aumentou, assim que acordei para a situação financei... Assim que acordei para a situação financei o próprio novamente. Então, sabe aquela parada que... Nós comentamos no começo dessa live, do dia 1º do 5 de 2024. Membros do canal podem olhar as lives antigas aqui, na aba assinatura aqui no YouTube. Eu comentei pra vocês. O que que o pessoal lá nos Estados Unidos, o que que os estelionatários lá nos Estados Unidos recomendavam pro pessoal fazer? Vender a casa e aplicar no B-Connect. Todo mundo caiu no esquema de pirâmide. No Brasil, nós temos hoje, nesse exato momento de 2024, estelionatários dentro do Brasil falando pra vocês venderem a casa de vocês e botar numa renda fixa. Olha, se tu vender a tua casa hoje e aplicar em tesouro IPCA 2045, IPCA mais 6%, você vai ter muitos bilhões, muitos bilhões. Irmão, até 2045, se o Brasil continuar na mão da esquerda, todos nós vamos ser milionários. Todos nós. O salário mínimo vai ser um milhão de reais. Daqui 20 anos, o salário mínimo vai ser um milhão de reais ficar na mão do PT. E aqui nós temos um compilado. Aqui nós temos um compilado de pessoas que fizeram L e... né? E deu. Galera, assim, eu não vou ler tudo essa brincadeira aqui, tá? É uma thread gigantesca lá no Twitter, né? Mas tem várias pessoas, cara. Várias pessoas aí, cara, ó. Tô achando o mercado tão caro. Lula, você me prometeu. Cara, assim, bota pause, vai lendo aí, cara. Caralho, tá tudo caro, Lula. Você prometeu. Todo dia eu vou mandar o Lula tomar no cu. FDP. Tá deixando tudo caro. Galera, é uma thread bem grande aqui, com várias pessoas, né? Algumas delas tem o antes e depois, né? Você vai chupar Bolsonaro. Nazista e estuprador de girafas. Agora é Lula, é nóis. Salve, viva o paiinho. Entendeu? Lula, caralho, tá tudo caro. Você prometeu e não entregou nada. Lula, abaixa o preço do frango. Tá muito caro. Frango, né, irmão? Imagina. O frango tá caro, logo a salsicha vai tá mais cara que o frango. Fica tranquilo. Gente, combustível tá caro demais. É isso aí. É um copilado aí de pessoas que, tá ligado? De pessoas lindas e maravilhosas que estão notando somente agora. Eu não consigo entender, irmão, como que somente agora algumas pessoas estão simplesmente acordando pra... Tipo assim, estão vendo que as coisas iam ficar uma bosta na mão de um socialista. Como que essas pessoas acharam que o governo ia ficar na mão de um socialista? Ah, não, mas no passado era bom. Era mesmo, irmão? Era mesmo? E aqui eu quero mostrar pra vocês uma coisa bem interessante. Deixa eu ver aqui, ó. Uma coisa bem interessante aqui é que as armas são proibidas, né? E nós temos aqui uma arma aqui, ó. O legal dessa arma aqui, que é uma arma proibida, olha só. Dá uma olhada. Vai. Nós temos um jovem aqui dando tiros aí com uma... Provavelmente uma K-47. Parece uma K-47. Uma arma proibida. Aí o jovem. Ó o jovem. É uma vítima da sociedade. Mas é um carioca médio, né? Diz o Andrew. Um carioca médio, não é mesmo? O bom, cara, o bom... Pensa aí pelo lado positivo. O bom é que se o pessoal lá dos ministérios, dos STF, assinar um papel, aquela arma ali do cara some. Proibida. Proibido. Desde proibido a arma automática. Já é proibido, na verdade, né? Eles assinam o papel, o carimba, a arma some. Puf. Subiu. Subiu. Subiu.